Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui E já este que eu vejo o olhar perdido de um irmão Jesus Cristo, eu estou aqui 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 Quando chegou a hora Jesus se pôs à mesa com os apóstolos E disse, desejei muito comer com vocês esta ceia pascal Antes de sofrer, pois eu lhes digo, nunca mais a comerei Até que ela se realize no reino de Deus Então Jesus pegou o cálice Agradeceu a Deus, agradeceu a Deus, agradeceu a Deus e disse Tomem isto e repartam entre vocês, pois eu lhes digo que nunca mais Eu lhes disse, bebeerei do fruto do fruto do fruto do fruto da videira Até que venha o reino de Deus A seguir, Jesus tomou um pão, agradeceu a Deus, o partiu e distribuiu a eles, dizendo Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Palavra da salvação. Glória a Deus. Te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei, que é santo e exaltando, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.